O urubu é uma ave que tem a fama de nojenta, porca, suja e que espalha doenças. Muita gente vê os urubus dessa maneira, mas não é verdade. Os urubus são animais importantíssimos para o meio ambiente, pois se alimentam de carcaças de animais mortos, impedindo que doenças se espalhem pelo meio ambiente. O urubu também é uma ave bem famosa. Já virou personagem de desenhos animados e até é mascote do meu tímido coração, o Flamengo. Então, pessoal, vocês querem saber quais são todas as espécies de urubus que habitam o Brasil? Então, assistam o vídeo até o final. Eu sou o Davi e vocês são muito benditos ao canal Tato Primitivo. O urubu-rei está presente em todo o Brasil, mas é mais comum de se ver nas regiões centro-oeste, nordeste e norte. Considerado o maior urubu do Brasil, habita regiões de florestas com clareiras, longe de centros urbanos. É visto voando sozinho ou aos bares e podem medir cerca de 180 centímetros de envergadura. Eu já fiz um vídeo falando tudo sobre o urubu-rei. Então, galera, caso vocês queiram ver esse vídeo, o link vai estar aqui em cima no card, ok? O urubu de cabeça preta é um dos urubus mais comuns do Brasil. Pode ser achado em toda a América do Sul, onde haja cidades, fazendas e áreas abertas. Pode ser achado vivendo em grupos enormes. Seu comprimento é de 62 centímetros e sua envergadura é de 143 centímetros. O urubu de cabeça vermelha está presente em todo o Brasil. Também ocorre desde o sul do Canadá até a Argentina e o Chile. É muito comum de se ver em campos e áreas abertas, permeadas de vegetação florestal. É de hábitos solitários e pode medir até 73 centímetros de comprimento. E sua envergadura mede de 137 a 180 centímetros de comprimento. O urubu de cabeça amarela pode ser achado em diversas regiões do Brasil. Mas é mais comum de se ver no Nordeste e na Amazônia. Habita florestas e rios alagados. Seu comprimento é de 53 a 56 centímetros. O urubu da mata pode ser achado no Norte do Brasil, na Venezuela, nas Guianas, na Colômbia e no Peru. Habitando matas e ribeirinhas, a sua envergadura pode medir de 166 a 178 centímetros. E pode medir de 75 a 81 centímetros de comprimento. E então pessoal, vocês gostaram de conhecer os urubus brasileiros? Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para que o canal continue crescendo. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri